Graças a Deus Graças a Deus Muita calma O que o Senhor não tem pra dizer Hoje quero ser abençoado Meu coração foi preparado Pra te receber Hoje nada mais me interessa Eu estou com pressa Mas de ti eu quero ter Peça a Ele neste momento Eu quero mais de ti 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 Hoje eu quero a tua unção Derramada sobre mim Eu quero mais de ti, Senhor Eu quero mais de ti Peça a Ele a sua bênção Peça a tua caráter Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti Outra vez Muita calma O que o Senhor tem pra dizer Ele está falando com você Nessa noite Hoje eu quero mais de ti Hoje eu quero mais de ti 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 Eu quero mais de emoção Hoje eu quero a tua unção Derramada sobre mim Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti Eu quero mais um amor que me ama Que não saia mais daqui Amém, graças a Deus, Ele está aí com você Ele está conosco aqui Vamos ouvir irmão Genilson Mão Genilson irá apresentar o seu louvor Ao nosso Deus Mão Genilson 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 Glória a Deus, graças a Deus Rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder Cada vez que eu te amo Diz que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer O mais As montanhas e vales Desertos e mares Que atravessam e levam Pra perto de mim as provações Minhas provações Deus vai me fazer De novo De novo As montanhas e vales Minhas provações Minhas provações Minhas provações Somos mais que vencedores Rompendo em fé Glória a Deus Nós estamos Rompendo em fé Vamos ouvir agora a irmã Sara Irmã Raquel Irá apresentar o seu louvor ao nosso Deus Venha Longe daqui Do que é ter real Não haverá Não haverá Do que é ter real Do que é ter real Nenhuma Nenhuma lágrima Nenhuma 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 Juntas Junto de Jesus Juntos Lento Além do vé Há um campo florido Em frente às mansões Onde os salvos entoam Adeus canções Os portais reluzentes De ouro e cristal Eu terei ali Paz celestial Na nova terra No novo céu Junto de Cristo Além do véu No futuro lar Não tem lua nem sol É Deus que ilumina Ele é o grande farol As belas montanhas O rio a correr Grandes recompensas Irei receber Na nova terra No novo céu Juntos de Cristo Além do véu Na nova terra Na nova terra No novo céu Juntos de Cristo Além do véu Na nova terra Na nova terra Deus continua abençoando Irmã Raquel Irmã Sara Eu estou na benção E no dia É no teu número aqui né Anota sol Determina agora que a vitória É sua irmão E ninguém vai tomar No nome de Jesus Cristo Declara que na sua vida A benção Sempre vão estar Já determinei Que a vitória é minha E ninguém vai tomar Eu já declarei Que na minha vida Em são Sempre vão estar Eu já decidi Que venha o que vier Ou passe o que passar Não desista De vitória em vitória De vitória em vitória Sempre vou andar Sei que minhas lutas Só vão me fazer crescer E que pouco a pouco Chego mais perto de Deus Se estou juntinho Se estou juntinho Dele Posso confiar Que Ele Vai trazer Minha vitória Outra vez Eu estou na bênção Eu estou na bênção Eu estou na bênção E na bênção Como está Quando a gente está na bênção Nada pode ser por lá Eu estou na bênção Ninguém vai tirar Ninguém vai tirar de mim Que Jesus Já conquistou Pra mim Segue minhas lutas Segue minhas lutas Só vão me fazer crescer Só vão me fazer crescer Me de novo a pouco Chego mais perto de Deus Se estou juntinho Dele Posso confiar Que Ele Vai trazer Minha vitória Outra vez Eu estou na bênção E na bênção Como está Quando a gente está na bênção Nada pode ser por lá Eu estou na bênção Ninguém vai tirar de mim Que Jesus Já conquistou Pra mim Eu estou na bênção E na bênção Vou ficar Quando a gente está na bênção Tudo que Jesus Já conquistou Pra mim Tudo que Jesus Já conquistou Pra mim Amém Graças a Deus Último hino Deus de Israel Deus de Israel Cristo Jesus Jesus Habita em mim Espírito Deus de Israel Cristo Jesus Habita em mim Espírito Luz Grande é o Teu nome, ó Deus de Israel Pois Tu criaste a terra e o céu Hoje Tua glória invado o meu ser Aleluia 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 Grande é Teu nome, ó Deus de Israel Pois Tu criaste a terra e o céu Hoje Tua glória invado o meu ser Aleluia 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 Senhor Nao No Jesus, habita em ti, Espírito, amém, graças a Deus.